Ah, que surpresa, cara. Hang in out, hang in out. Vamos ver quem vai aparecer. Vamos ver. Fala, Emily, Felipe, doutora. Tudo bom? Vocês por aqui. Marina, Joia, Meire, Joia, Diana, Joia, Marta. Olha, a Marta chegou. Joia demais. Tem um... Sempre aparece. Legal. Tá aqui. Joia, gente. I'm doing well, Gabriel. How are you? Bruna, Marlene. Joia. Mais ter você. Se quiser chegar já deixando o like, hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Tá aqui pra minha família aprender a Bíblia. Falando que... Vou com vocês. Hi, 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 hi. Bom demais. Já falo pra você como é que a gente vai fazer isso, tá? Se você não tem o aplicativo Zoom instalado ainda no seu computador, instala lá porque você vai precisar dele, tá? Se você quiser conversar comigo. Vamos fazer pelo Zoom. Não tá ruim? A música tá muito alta? Vou baixar a música. Falei pra mim. Tão me ouvindo bem? Tão me vendo bem? Tranquilo? Boa noite, Helvésio. Tudo joia? Então a ideia é conversar em inglês com vocês. The sound is very down. What do you mean? Oh, microphone. All right. E agora? Melhorou? Tá bom agora? Falei pra mim. Tá mais bonito que o normal. Bom demais. The sound is very down. Rose, você pode falar assim, ó. The sound is very low. Ok. Então vamos lá. Eu abri um chat aqui no Zoom. Vou entrar com um participante, um ou dois de cada vez, tá? Vou dar aqui pra vocês o link que você precisa usar. Peraí, cadê? Não quero deixar uma coisa muito grande. Cadê? Aí tá o link que você precisa usar. Eu preciso, como se diz, eu preciso aceitar você, certo? Pra você poder entrar no meu chat do Zoom. E vou aceitar uma ou duas pessoas de cada vez, tá? Pra não ficar bagunçado. Mas enquanto isso, você pode ficar esperando lá, tá? Que eu entro em um, pego uma pessoa, pego outra pessoa e assim vai. Mas no Zoom é só em inglês, tá bom? Se você tem vergonha, essa é a melhor hora pra perder a vergonha. Já falei muitas vezes pra vocês que pra aprender inglês tem que ser sem vergonha. Já tem uma aqui esperando. A Stefka. Stefka Dias. Let's do this. Deixa eu mudar aqui pro Zoom. E o Christian já tá esperando. Christian, fica aí, tá? Não vai embora. Cadê a Stefka? Stefka, cadê a câmera? Tem que ter câmera. Tem que ter câmera. Aê, Stefka. Tá me ouvindo? Espera aí. Deixa eu tirar a música. Pra não dar muita bagunça. E daí a gente começa a falar inglês, tá? Espera aí. Vou colocar você aqui pro pessoal ver. Essa parte daqui é difícil falar inglês. Aí, pessoal. Tá vendo aí, Stefka? Stefka, onde você está? From Guiné-Bissau. Wow! Guiné-Bissau. That's awesome. That is awesome. Yeah. What are you doing in Guiné-Bissau? Bissau. Huh? Bissau. What do you do? What's your job? I don't know how to speak in English. Qual o seu trabalho na Guiné-Bissau? Ah, ok, ok. I'm a journalist. Journalist, ok. E vocês falam português em Guiné-Bissau? Exatamente. É a primeira língua? É a primeira... É a língua oficial, mas só que temos muitos dialetos e uma língua também nacional, que é comum, que é crioulo. Rulo? Crioulo, crioulo. Crioulo, crioulo. Como é que você fala bom dia em crioulo? Bom dia. Bom dia. Essa é fácil. Essa parte é fácil. É umas línguas misturadas com português. Temos muitas palavras em crioulo, que é português também, pronto. Que legal, que legal. Faz quanto tempo que você segue o canal? Olha, eu já estava a seguir alguns dias e pronto, hoje eu decidi entrar. Que legal. Muito legal. Prazer em falar com você. Posso te dar uma dica? Sim, sim, pode, sim. Vai lá no canal e entra no curso dos 150 títulos em inglês e faz 10 aulas lá para você de graça. Ok, ok. Tá bom? Eu acho que você vai gostar. Ok. Tá bom, querida? Muito legal ter você aqui. Obrigada. Prazer mesmo ter você aqui. O prazer é todo meu. E muito obrigada. De nada. Deus te abençoe. Igualmente, sim. Tchau, tchau. Tchau. Ah, legal. Legal demais. Aí, Guiné-Bissau. Já começamos bem. Começamos bem pra caramba. Deixa eu colocar uma outra câmera aqui para vocês no cantinho, porque a minha câmera lá em cima ficou pequenininha pra caramba. Aí. Vamos lá. Tá aqui o Christian esperando. Vamos entrar com o Christian. Borges, fica aí que a gente já entra com você, tá bom? Começamos com a Guiné-Bissau. Olha que legal. Christian, liga seu vídeo aí, rapaz. Ei, o que é, cara? Eu não posso te ouvir. Você tá me escutando agora? Sim, eu estou. Como você está? Como você está? I'm fine. E você? I'm doing well. Where are you from, man? I'm from Brazil. É isso que você perguntou? Yeah, that's from Brazil. But from where in Brazil? Minas Gerais. Minas Gerais. Nice. Very good. What do you do in Minas Gerais? É, o que eu tô fazendo em Minas Gerais? Yeah, what do you do? Like, what's your job? I am, é... Deliver. Motorcycle. You do delivery. Very nice. That, that's a dangerous job, ah? Gente, você é perigoso? É, é um trabalho perigoso, né? É, um pouquinho. Principalmente que eu faço de gás, de água, então tem um pouco de risco aí. Yes. Have you ever had an accident? Você já teve algum acidente? É, pode-se dizer que sim, mas é... Foi por conta de uma chuva que houve aqui. Ok. Assim, é... Por conta de... A chuva foi muito forte, aí acabei que... É... A moto... Ela caiu, mas eu tava bem parado, então não teve nenhum problema, não. Ah, então tá bom. Que bom. Você tá fazendo o curso dos 150 textos? Comecei já... É, teve um tempo atrás que eu comecei até pelos seus vídeos mesmo, dos 150 textos. Aham. Só que depois... Já que eu estudo sozinho, eu dei que eu era meio desanimado, mas agora eu tô voltando. Então, beleza. Então volta com força, tá bom? Beleza, obrigado. Prazer em falar com você, querido. Foi um prazer conversar com você também. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Obrigado você também. Tchau, tchau. Tchau. Passa demais. Como é que faz pra sair aqui? Aí, stop video. Aí, beleza. Vou entrar aqui com o Borges. Espera aí, deixa eu tirar. Pode sair. Pode sair, Christian, por favor. Beleza. Pessoal, se vocês quiserem entrar, tchau, tchau. Se vocês quiserem entrar, tá aqui o link, tá? Só ficar esperando na sala de espera e já falo com vocês. Borges, tá pronto pra falar inglês? Vamos lá. Vamos ver aqui o Borges. Borges. Ixi, o Borges tá sem microfone. Quem mais vai entrar? Já entra na sala de espera. E a mulherada aí? Com medo de falar inglês? Entra aí e vamos falar inglês. Não tem que ter medo, tá bom? Como faz pra me inscrever na aula grátis? Stefka, você vai no YouTube e coloca curso dos 150 textos em inglês. Tá tudo lá pra você, tá bom? Margarida, é difícil mesmo. Ó, o Borges tá sem câmera, tá difícil aqui. Vou tirar ele daqui. Sem câmera e sem microfone não dá. Mas entrou aqui o Amelir. Vamos falar com o Amelir em inglês, tá, Amelir? Vamos lá. Gente, isso aqui tá parecendo rádio. Amelir, o Francisco entrou aqui. Amelir também tá sem microfone, gente. Tem que entrar com microfone, senão não dá certo. Deixar o Amelir aqui e vou entrar com o Francisco também. Posso fazer só áudio sem aparecer? Não, tem que aparecer. Francisco? Não, ó, Amelir. Aí. Pera aí, deixa eu tirar o Francisco daqui agora. Fala, Amelir. Não tô ouvindo o seu som. Que peninha. Aí, agora, espera aí. Tirar do mudo. Já tem mais gente esperando. Tem a Maria Flávia, o Francisco e a Luciana esperando. Aí. Fala alguma coisa. Ai? Sim, como você está? Oh, meu Deus. Sim, você está vivo no YouTube. Eu estou bem. E você? Eu estou bem. Onde você está? E aí, onde você está? E aí, no momento, eu moro em Texas. Texas. Um, três anos atrás. Um, três, três anos. Três anos ago. Três anos. Três anos. Três anos atrás. Sim, no ano de janeiro, agora. Ok. No ano de janeiro. Sim, nós completamos três anos. Três anos. Você mudou aqui só? Eu não sei. Você mudou pra cá sozinha? Não, não. Nós moramos aqui com... Com meu marido. Ok. Qual é o nome do seu marido? Meu marido é Jonathan. Ok, muito bom. É bom te conhecer, é bom conversar com você. Sim, eu também. Eu estou muito feliz. O que fazes lá em Texas? O que fazes lá? Eu trabalho na Amazon. 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 Amazon Seller. Muito bom. Muito bom. E meu marido está trabalhando. E meu trabalho, meu marido, é PDR. PDR? Tecnico PDR. Tem um martelinho de ouro. Ah, ok. Muito bom. Eu não sei isso em inglês. Sim, sim. Eu nunca ouvi isso em inglês. Ok. Muito bom. Bem, é bom te conhecer. É bom te conhecer também. Tenha boa noite. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom. Tchau. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Mano, eu amo isso. Eu amo falar com vocês. Ok, vamos ver aqui. Luciana, acho que ela está na próxima. Luciana. Oi, Luciana. Como você está? Olá. Como você está? Eu estou bem. Você está bem? De onde você está falando? Eu estou do Brasil, em Minas Gerais. Minas Gerais. Muito bom. O que você faz em Minas Gerais? Eu moro em São João do Rei. São João do Rei. Mas sou de Juiz de Fora. Ok. Muito bom. Quanto tempo você está falando em Inglês? Não entendi bem. Quanto tempo você fala em Inglês? Tem três anos que eu faço o cursinho, mas comecei a te acompanhar há alguns meses. Ah, que legal. Já viu lá o curso dos 153 em Inglês? Vi. Comecei a fazer. Então, beleza. Então, continua que você vai ver. Daqui a mais um pouquinho, seu Inglês já vai estar bem melhor. Ai, que ótimo. Obrigada. Prazer em falar com você. Prazer é meu. Um abraço. Deus abençoe. Amém. Legal. 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 Pessoal, se você não deixou o like aí e tá gostando do conteúdo, tá gostando de falar aqui com... Me ver falando, me ouvir falando em Inglês com os membros aqui, com os membros, com os inscritos do canal, deixa aí o like, por favor. A Ângela é a próxima. Vamos lá, Ângela. English, please. English. English. Cadê a Ângela? Tá entrando. Ramon, bem-vindo. Débora, André, Odair, Rilsa, Carlos, Diana, Júlia. Bem-vindo a todos. Muito bom que vocês estão aqui. Aí. Lembrando também que quem quiser se tornar membro do canal, tá aqui embaixo, seja membro. Você ajuda o canal. Preço de duas paçocas. E a Ângela tá sem microfone. Tem microfone, Ângela? Legal, Maria, que bom que você tá gostando. Gente, essa é uma hora boa pra você compartilhar aí o canal com seus amigos. Se você puder. Ajuda muito também. Olha lá, manda o link da live pra alguém que tá aprendendo inglês. Ou manda o link da live pra alguém que você conhece, que sabe falar inglês. Vamos ver, vamos testar o inglês deles aqui. Ao vivo e a cores. Vamos ver se sabe mesmo. Sabe aquele amigo que fala que aprendeu. É, aprendi inglês jogando videogame. Manda ele ligar aí, vamos ver. Ângela, vou desconectar, tá, querida? Porque você tá sem o microfone aqui. Vou ligar pra Fabiana. Fabiana, de novo, deixa aí o like se você tá gostando de ver o TeacherDE falando com os inscritos. Fabiana, tem microfone, querida? Cadê? Esperando a Fabiana aqui. Seu microfone apareceu. Cadê a câmera? Aí, Fabiana, tudo bom? Como vai? Como vai? Como vai? Como vai? Eu estou fantástico. Oh, legal. Onde você está falando? Oh, wait. Let me just pause. Pause o que? A live? Oh, wait. Can you see me? Huh? Can you see me now? I can see you, yes. Oh, ok. Can you see me? Ok, ok. Not because I paused a live, I just don't know why I paused a live. You can do that, that's fine. Where are you speaking from, dear? I'm speaking from Salvador, by the way. Salvador, very nice. How long have you been studying English? I don't know, actually. You don't know? I don't know. Like, 2 years, 3 years, 10 years, 20 years, 40 years? Oh my gosh, I don't know because... Ok, I've been in Canada last year. Ok. And... I've been there for 6 months. So, I'm speaking English for 6 months. That's nice. So, all the English you know, you learned in 6 months in Canada? No. My boyfriend's Canadian, and... That helps. That helps a lot. And I like to watch movies and listen to music, so that helps as well. Very good. Do you have any, like, special TV series that you like to watch? Yeah, Broken 99. Broken 99? Yeah. What is it about? It is about cops in New York City. Uh-huh. And it is funny. Um... How can I explain? I'm... I'm watching it. I'm watching it, so... Yeah. That's another one called, um... More Than Family. More Than Fellow? More Than Family. More Than Family. More Than Family. Oh, Modern Family. Yes. I like Modern Family. Very good. Oh, really? Nice! How long have you followed here on the channel? I... I heard... I heard my mom talking about you when I was in Canada. Okay. So, I started following you. So, your mom follows me too? Yes. That's so good. What's her name? Huh? What's her name? Marlee. Marlee! Beijo! Beijo pra você. You can ask her to watch later. Yeah, I will. Alright. Nice speaking to you, Fabiana. Good luck in your studies. Your English is really nice. Keep going. Really? Oh, thank you. Alright. Bye-bye. You're welcome. Bye. 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 Alright. Maria Flavia, vamos ver se ela tem o... se ela tem o microfone e a câmera. Se você não deixou o like ainda, está gostando da programação, deixem o seu like, por favor. I want to try a little bit to speak English. Haha. Maria... Maria Flavia, do you have a microphone? Do you have a camera? Do you have a microphone? Without microphone, you can't speak English. Or me. You can, but I can't see you. Um... I can't hear you. Thelma, já te chama, tá? Eu vi que você está esperando. Só um pouquinho. Maria, tem que tirar o mudo. Começar aí o vídeo, começar o... Começar o vídeo e começar o... O áudio. Não? Aí! Desativar o mudo. Maria! How's it going? How are you? Ah... I'm fine. And you, teacher? I'm doing well. It's a pleasure to see you and to talk to you. Ah... Repeat, please, because my... My telephone is very... No bad. No, no, no good my telephone. No problem. Eu falei que é um prazer ver você e falar com você. Um... Ah... My... 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 I... I... I'm so happy. Nice. 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 Speaking... Speaking you. How... How long have you been speaking English? How long? How much time? Tá cortando Just a minute, please Felipe Pedro, come here, please I love you so much Oh, querida Come here Onde você mora? Just a minute, please I live in São José da Lapa In Minas Gerais Nice, very nice Who is Felipe? Felipe, come here, Felipe Yo, Hanan Hanan? What's up, Hanan? Where's Hanan? Yes Hi Hi, how's it going, man? How's it going, man? How's it going? What are you doing? I'm playing Playing what? Fortnite? Free Fire? Free Fire Everybody Here's Fortnite In Brazil, Free Fire Nice to meet you, man Nice to meet you, too He's going to be He's going to be He's going to put This carona No problem So good So good I love your Your channel How can I say Channel? Channel Channel Yes, channel That's good Yes So happy So happy to see you Yes, I'm happy too All right I'll see you later Bye-bye Bye Okay Pegar a Thelma Que ela tá esperando Faz tempo Thelma Do you speak English? Let's see Let's see Thelma Hi Hi, where's your camera? My camera is not working Oh, come on I'm sorry I'm sorry Where are you from? I'm from São Paulo Guarulhos Guarulhos? Is it nice to live there? I'm sorry Could you repeat? Is it nice to live there In Guarulhos? Yes Nice What do you like About Guarulhos? What I like? I like to live nearby the airport Oh, the Guarulhos airport? Yes Isn't it too noisy? No I'm living about 50 minutes 50? Nearby 50 or 15? 15 15 Okay Very good All right How long have you followed the channel? About One Two One year One year Very nice Yeah Well, it's nice to meet you Your English is pretty nice Thank you You're welcome I'm learning I'm studying alone Learning Lonely Alone? Yes Do you do the course? The 150 texts? No Yes Yes I mean You do it All right Very good Keep studying You're doing well Thank you So much Bye 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 Legal Thelma Vamos ver se a Angela arrumou o microfone Deixa aí o like se você tá gostando E se você quer falar comigo O link tá aqui, ó Vamos ver se a Angela vai conseguir entrar Parece que tá demorando O link tá aí se você quiser entrar Tem uma fila pequena aqui, duas pessoas esperando E a Angela parece que não deu Cristóvão Filho Do you speak English? Pode abrir, filha, sem problema Thank you Do you speak English, Cristóvão Filho? Hey, how's it going, man? Where's your microphone? I can't hear you The audio's connecting Let's give it a second here No audio Hello Hello, how's it going? I'm fine, thanks What about you? I'm doing good What is that t-shirt you're wearing? It's a Flamengo t-shirt Flamengo It's the worst team in Brazil, right? No, no, I don't think so I don't think so Maybe the best then But it's not the best It's not the best? No, no It's not the best You know what the best one is? I think Atletico Paranaense International Today, right? But Yes But overall Maybe Flamengo is the best, right? Yeah, maybe Where do you live there, Cristóvão? I live in Pará Pará? In a city called Barca Arena All right It's about two hours From Macarena Barca Arena Barca Arena All right, very good How long have you been speaking English? Your accent is really nice Actually, I started to To study in English When I was 17 years old But it was It wasn't so good, no? And a few months ago I was invited to give classes English classes in a school here Nice And I And I Started to To try to speak English With other people So Before Before that I was not that good But now I can I can lose The Scary Feeling, you know? Yeah To talk With other people Very nice Very nice Your English is so good That the two people That were waiting here They left They're like I'm not gonna speak Oh my god What do you like to do For like When you have free time? I like to To study English On YouTube Actually I was Right now On YouTube Looking for some English videos And I saw That live And I was wondering Oh my god I didn't know That I follow This guy So Let me see him And I like it so much It is so good Your way to teach In English Thank you Thank you How long have you followed? Are you Are you just new? I don't know For how long time I'm following The channel Okay But you have been Following him For a while You're not new I think Something about One or two months One or two months I don't know I don't remember Very good No problem Well It's very nice To meet you Very nice To talk to you Christophe I can stay the same Your English Is really nice Thanks Alright I'll talk to you later Bye bye Uau Lá no Pará Aprendendo inglês Num nível Muito jóia Gente Não tem desculpa Não tem desculpa É só tempo Deu tempo pro inglês Você aprendeu inglês Não tem desculpa Gente A música tá muito alta Fala aí pra mim Por favor Se tiver muito alta Eu abaixo Rapaz Tô fraco No inglês Preciso estudar Gente Vou colocar aqui De novo o link Pra vocês Tá Se você quiser Se você tem dinheiro Pra duas paçoca Que é a Se tornar membro Do canal Coloca aí embaixo Olha quem tá aí Damião How's it going, man? Oh, the music's too loud? I'm sorry I'm down I'll just turn it off Damião I can't hear you You need to unmute Your microphone Damião Go put a t-shirt It's so cold Damião There you go Damião Go put a t-shirt Man It's too cold Oh, sorry It's cold No, I'm up to What do you mean? Where do you live? I can't hear you I can't hear you So well But if I understand Your question Is it about My My places? Your shirt Where is your shirt? Oh It's just hot here It's just very hot Where do you live? I can't hear you Where do you live? I live in Brazil Where in Brazil? And my city It is Manaus Manaus Okay How are things in Manaus now? Is it better? Same? Or worse? I can't hear you So well Oh, okay Vou chamar outra pessoa então, tá? Prazer em falar com você Ah, tem que Type no chat Quem sabe da próxima vez, ok? Could you speak more loud, please? Because I don't I can't We are you We are you I'm sorry I can't It's the same volume Maybe it's on your side Ah, okay I can understand A little better Okay How long have you been Speaking English? How long have you been Speaking English? Oh, now I understand Now Now I can I can understand well I think Last year And I have Because I am your student Uh-huh Last year So From like One year now then? Repeat, please For one year You've been speaking English Repeat, please To the repeat, please Oh, yeah It's It's a bad call, man Maybe next time We'll talk to you, okay? Oh, it's It's hard to hear him I'm sorry I'm sorry Vou ligar aqui pra Lillian Lillian Do you speak English? Hello Lillian, how are you? Maybe next time We'll talk to you, okay? Lillian, how are you? I can't hear you Good night Good night Good to see you Lillian Do you speak English? Lillian Desliga Desliga a live Pra eu conseguir ouvir você melhor Por favor Lillian, how are you? Senão vai ficar repetindo There we go Oh, my God Where are you from, my dear? I'm from Brazil Brasília Brasília, very nice But I don't I Politico You're not political That's good Not Listen, my wife My wife is in Brasília right now Oh, yes Because her parents live in Brasília What she's doing What she's doing What she's doing She's visiting her family Her family lives in Brasília Oh Oh, good Very good Very good How long have you been... He's from Curitiba Yes, I'm from Curitiba My husband is from Curitiba Your husband is from Curitiba? Is he bald? Yes Like me? Yes, yes, yes I saw him on the back But not his teacher He's a dentist He's a dentist Okay Thanks Fix 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 Is he nariz empinado? Not Not He's a very simple person People say that people from Curitiba are proud No 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 He's not No, it's the case He's from a family A simple family He's from a simple family Yes Very good Your English is really nice How long have you been studying? My English is How you Yes I studied I studied In One year ago Which Cento cinquenta Texts Very good Which text are you now? Oh Which What's the number of the text that you are now? Eighty 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 No, no Oitenta Eighty You're right Eighty Eighty Very good Very good Are you practicing conversation now? You is the best You is the best teacher Thank you, dear Thank you so much I appreciate it Nice to meet you Very nice to meet you, too Listen Are you speaking English every week now? Yes Ok My 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 Speak Very well He is She Is In French France We We Talk In Skype Ok Very good Very good So, listen You have a lot of words and sentences in your head, right? You understand a lot of English Yes, yes So, you need to speak more often, ok? Eh Speak a little I Be Nervous No problem No problem It's It's very nice to meet you Keep going Oh Thank you so much You're welcome You're welcome My pleasure Bye-bye Bye-bye Aí Se alguém Estava com Se você Tinha Alguma dúvida De que O curso Dos 150 textos Ajuda você a falar ou não Só ouvir, 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 ouvir Ajuda a falar ou não Tá aí a prova Certo? Você ouve, 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 ouve Chega na hora de falar Começa a falar Porque é o processo natural Tá? A mesma coisa Doutora Bruna Olha quem tá aqui hoje Doutora Bruna Clica aí no Zoom E vem falar comigo Vem testar o seu inglês hoje Vamos ver como é que tá o seu inglês Pessoal, vou deixar aqui o link do 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 Zoom aqui de novo pra vocês Colocar a música mais uma vez Porque não tá falando com ninguém Depois eu tiro Peninho Eu não consigo deixar a música um pouquinho mais Mais baixo que isso, ó A hora que eu vou mais pra baixo Ela muda Fica no mudo Tá aí o link pra vocês What about a Telegram group Where people must send just audios You can't start it, Cristóvão Manda ver Damião Sorry, teacher But my internet It's a suck Não, você fala assim My internet sucks My internet sucks Ok, mais uma pessoa só Vai lá Entra aí no Telegram Entra aí no Instagram Gente, eu vou fazer uma promoçãozinha Que nem eu fiz a última vez A primeira pessoa que entrar aqui No Seja Membro 4,99 Eu vou fazer uma aula de 30 minutos com você Sobre o tema que você escolher Tá? 30 minutos só falando inglês com o tema que você escolher ao vivo aqui no YouTube Mas é o primeiro só que entrar aqui no Seja Membro Tá bom? Tô esperando mais um aluno Vou conversar com mais um de vocês E daí eu vou embora Vou fazer um jantarzinho aqui pras crianças Se você não deixou o seu like ainda Gostando do... E tá gostando da live Deixa aí o seu like, por favor Estarei firme Entra aí, doutora Bruna Saudade do C Ah, não conseguiu? Que peninha Vai ser a Júlia, então Trazer a Júlia aqui Tá entrando, tá entrando, tá entrando Júlia Desliga a live pra nós, por favor Pausa aí a live Pra não ficar dois sons Aí tá a Júlia, gente Oi Como você está? Eu estou bem, e você? Eu estou bem, e você? Onde você está, Júlia? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais Belo Horizonte Muito bem Quanto tempo você está estudando? Um... 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 Dois minutos Você está estudando já faz dois minutos Quanto tempo você já está estudando? Um... Posso falar em português? Pode, manda ver O Ramon aqui está falando I have vergonha Eu tenho vergonha Um... Eu conheci o seu canal Deve ter umas três semanas Duas semanas E aí comecei a fazer Aquela sequência De vídeos Para iniciantes E... Aquele que tem uma palavra Depois outra palavra É isso? Legal Isso, sim E... Para mim tem sido Uma experiência fantástica Começar a associar imagens A palavra Legal E aí isso tem sido Transforma... Transformador mesmo Eu sendo assim Bem... Juninho, né? Digamos assim Faz toda a diferença Faz toda a diferença E não só no começo agora Mas faz diferença Principalmente Mais pra frente A hora que você começar A falar A entender mais Você vai pensar em filmes Em figuras Em vez de pensar no português Entendeu? E daí tira a associação E começa a traduzir Você nem precisa traduzir, né? Uhum E... Eu entendi Fica muito melhor Eu entendi Algumas conversas Assim Muita coisa Que eu imaginava Que eu nem entenderia E foi impressionante Ah... Bom demais Legal demais Então deixa eu te dar O seu cronograma aqui Você tá pronta pro seu cronograma? Sim Espera aí Vou mandar aqui Estão pedindo o número Da reunião A minha amiga Que é a doutora Bruna Tá pedindo o número Da reunião Vou mandar aqui pra ela Você vai fazer Acabar as 10 aulas No final das 10 aulas Tem mais 10 aulas Mas daí são textos Não são só palavras Certo? Você vai fazer os 10 textos E daí Esse é o Conteúdo que eu dou de graça Até o final do básico Certo? Se você chegar no final do básico E falar assim, ó Eu quero Eu gostei muito Da metodologia Daí você pode comprar o curso Porque não são 10 textos São 150 textos Então leva você Até o final Ou avançado no inglês, né? E te dá um Te dá o inglês Que você precisa Pra começar a falar também Ok Tá bom, Júlia? E isso aí é pra você E pra qualquer pessoa Que estiver assistindo também Você tem acesso É só colocar lá Você vai lá no meu canal Acho que é inglês Pra iniciante Alguma coisa assim Inglês básico Tem 10 aulas Depois mais 10 aulas Com textos E daí o resto É pago Pra vocês ajudarem A gente também, né? Ok Então não é pelo Hotmart Então O curso Quando você compra O curso É pela Hotmart Ah, sim Tá? Mas daí no final Da... Como se diz? Lá no... No curso mesmo Eu creio que tem Os links lá Pra você comprar E se precisar Só manda a mensagem Que eu mando Eu mando o link Pra você também Tá bom Tá bom? Mas continua Continua firme, tá bom? Não sei Não sei se você viu Essa moça Que tava em Brasília Ela tava conversando Ela fez 80 textos Conseguiu entender O que eu tava falando E tava conseguindo Falar comigo Então funciona mesmo É só se dedicar, tá bom? Ok Prazer falar com você, Júlia Igualmente Deus abençoe Tchau, tchau Amém Tchau Bye Tchau Bye Aí, legal Legal demais Beleza, gente? Vamos ver se tem mais aqui Obrigado, Messias Sem problema, querido Se você pode ajudar Você pode ajudar Se você não pode ajudar Aperta esse like aí E tá bom demais Eu queria falar em inglês Com a última pessoa Antes de sair Saí falando em inglês Vamos lá Tem mais alguma pessoa aí? Vou colocar aí o link De novo pra vocês A doutora Bruna Está tendo problemas Pra entrar Doutora Bruna Lá de Anápolis Você não deixou o like aí? Deixa o like Por favor Por favor Olha lá Última pessoa Antes de acabar aqui Gente, se tiver alguma Eu espero que muitas E muitas pessoas Possam fazer seu curso Maria Flávio também Aqui A Angela Mob Voltou Vamos ver Se eu consigo Falar com a Angela Mob M.O.B O que é M.O.B? Mob Aqui é um grupo De pessoas É uma Mob Hi, teacher Hello, Angela How are you? Tudo bem I am I'm great How are you? Oh, yes Too What is I am too I am too Yes, I am I am great too Yes What is M.O.B? I am great too M.O.B No understand Angela Mob What is M.O.B? Ah, Mob M.O.B Maria Oliveira B.O.B Very good Where are you Speaking from? Cosmópolis São Paulo Cosmópolis Never heard that name It's a new name For me No understand It's a new name For me Cosmópolis Ah E E E Next 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 Próximo Seria Next to And next To Campinas Campinas I heard the Campinas I've been to Campinas A couple of times Ah, yeah Is Yeah Very good Very good How about your English How long have you been studying? I studied English A long time Uh-huh How long? My birthday With you Last year Last year Last year Are you doing a course? Estudando inglês com a Bíblia Com a Bíblia Que texto você tá? Ah, eu tô Eu dei uma paradinha, né? Uma boa parada Ah, uma paradinha Mas preciso retomar Mas eu gosto Que texto que você parou? Ah, acho que é Twenty Five Ah, ok Yeah Very good Mas Mas But I like Uh My I Need I need Voltar Yes You need to come back Come back? Come back Ah, yes Like Okay Uh Nice to Nice to meet you Nice to meet you Too Okay Alright Talk to you next time God bless you God bless you too My sister Bye bye Yeah Amen Bye 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 Gente, ela tá fazendo o curso Do Aprenda Inglês com a Bíblia Se você quiser fazer o curso Aprenda Inglês com a Bíblia Vai abrir as turmas Em março de novo, tá? É o meu curso favorito Tava gravando Editando umas aulas hoje Gente Muito bom Olha quem tá aqui How are you? Do you have a microphone? Tem microfone? Bruna, tá sem o seu microfone Vê se você consegue achar o microfone aí Você deve tá me ouvindo Mas o pessoal não vai te ouvir Se você não tiver o microfone Eu e a Bruna A gente Quando tava lá em Anápolis A gente correu junto Eu corri umas duas quadras Ela correu umas dez Aí Agora deu Lembra daquele dia? Desliga a live aí Pra não ficar reverberando Desligou? Desliguei Aí, beleza Tá dando pra ouvir ainda Aí How are you? Marisa Hey It's good to see you Quanto tempo? Que quanto tempo? Inglês, menina? Que isso? Não, vai ser em português hoje Daniel É, dá um desconto Ah, doutora Você tá na aula dois? Ixi, tá cortando Aula dois dos 150 textos Estou acompanhando Estou acompanhando o canal Legal Quanto Faz quanto tempo você já começou? Tem Na verdade Eu tô vendo a cada semana Ok Tem duas semanas Eu tô repetindo Porque eu sou bem Ah, entendi Como é que você tá estudando? Fala pra mim Eu tô ouvindo Porque eu tenho muita dificuldade de falar Então eu tô ouvindo Repetindo Pra melhorar Tentar falar alguma coisa Legal Porque eu tenho dificuldade Acho que tá muito rápido E não consigo pegar Tem que ser bem iniciante mesmo Você pegou o áudio que é devagar? Isso Então isso Começa no devagar Depois passa pro rápido No começo É bem difícil mesmo, tá Bruna? Porque você não sabe muito Então começa já Já sai correndo, né? Então no começo é bem difícil Vai ter que repetir várias vezes Mas você vai ver Se você der uma hora por dia Pro curso Devagarzinho Vai ficando mais fácil E mais fácil E mais fácil Daqui a pouco você tá no texto 50, 60 Já tá querendo começar a falar Não, vai dar certo E ô Daniel Só pra te informar Esse ano eu vou correr Eu fui sorteada Uma viagem em Paris Vou correr em outubro em Paris Uau Que delícia E daí eu tenho que aprender alguma coisa Como que eu vou sair Sem saber nada, né? Com certeza Sei lá, não fala francês Mas eu preciso Não, mas fala inglês também Eu estive lá ano passado Talvez vou esse ano de novo Ensinar lá Mas fala inglês também Escuta Você Dobra as horas aí então Duas, três horas Então a meta é até outubro Estar comunicando algo bem diário Comunicação Escuta bastante E você chega lá, tá bom? Vai dar certo Um prazer falar com você Você vai correr maratona? Vou maratona 42 Uau Que legal Parabéns, querida Que inveja Tô esperando o Brasil Pra gente correr Pelo menos cinco Aham Aham Do jeito gordo Que eu tô aqui Eu não corro mais nada Eu só tô andando de bicicleta agora Só correr Dá certo Tá bom Um beijo, querida Bom te ver Tchau 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 Igualmente Tchau Tchau Uau Sorteada pra correr maratona Na França Gente, mas não espera Alguma coisa assim Na sua vida acontecer Pra você aprender inglês Não, tá? Aprende inglês E daí a hora que chegar as coisas Você já tá Já tá fera Aqui, Isna Vamos ver O último aqui Vamos falar com o último Gente, se você não deixou o like ainda Deixa o seu like por favor, tá bom? Isna, você tem um microfone? Que não tá dando pra te ouvir Aí Vê se você consegue tirar do mudo Vou pedir aqui pra você tirar do mudo Tirou aí Isna, como você está? Como você está? Eu estou bem Tudo bem Tudo bem De onde você está? Rio Grande do Norte Caraúbas Caraúbas Muito bem Onde é isso? É perto de que cidade? Não, não Já é bem antiga a cidade Só que é bastante sertão Ok Então Em inglês Nós dizemos É no meio De nada Eu não falo inglês Eu vou colocar aqui no chat do YouTube It's in the middle of nowhere Significa É lá no meio do nada É onde o Judas perdeu as botas É isso? É Bastante sertão Então fala aí It's in the middle of nowhere Hã? Fala aí It's in the middle It's in the middle Isn't It's in the middle Of nowhere Of nowhere Very good Very good Quanto tempo você já está estudando inglês? Ah, eu estou tentando há um ano Um ano? Que curso você está fazendo? Acho que por enquanto só Isso que eu pego o seu Eu comecei no lento Aham E agora eu estou começando 150 textos Ah, sim Eu não sei se eu tenho desenvolvido Eu vejo mais pela escrita Mas Então Qual texto você está? Eita Pegou Qual texto você está Dos 150 textos? Eu não sei Porque é aleatório No YouTube Ah, então você não está fazendo 150 textos Faz o seguinte Não Faz o seguinte para mim Entra lá no YouTube E coloca Curso dos 150 textos E daí vai ter 10 aulas lá para você de graça Tá bom? Ah, ok Entendi Mas aí faz direitinho Faz o curso 1 Faz o curso Aula 1 Texto 2 Texto 3 Texto 4 Até o texto 10 Tá bom? É interessante Que eu converso todos os dias Com o nativo E não desenvolvo É, porque você precisa ter input Né? Você precisa entender o inglês E você vai ver Depois que você fizer Mesmo esses 10 textos só Você Depois que você fizer esses 10 textos Você vai ver que você vai Vai começar a entender mais E quando você entende mais Você consegue falar mais Por que que você fala com o nativo Todo dia Você está falando? Ah Há mais de um ano eu conheci A gente Não consegue desgrudar Aí a gente conversa Ah, que legal Tem um romance rolando aí? É É Very nice Good job Mas então Vai Vai É só aprender A ouvir primeiro E daí você vai ver Vai desenrolar a língua Vai desenrolando devagarzinho É E eu já aprendi Eu falei Você vai ser meu professor Ele falou Eu não sou um bom teacher No problem Eu te ajudo Eu te ajudo com o inglês E ele te ajuda com o romance Oh, não Não dá certo Ah, very good Espero que você esteja certo Como é que é? Vou torcer para aqui Em ambas as partes Ah, ok Prazer em te conhecer, querida Deus te abençoe Nice to meet you too Ok, bye 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 Ah, bom demais Gente, é isso aí Então vou fechar a live Vou lá comer um jantarzinho Aqui são 6h46 da noite Eu sei que aí é mais tarde Ah, mas se você gostou Desse tipo de live Deixa aí o seu like Por favor Se você puder tirar um tempinho E colocar o Ou O canal Ou mesmo aqui O link dessa live Em alguns grupos de WhatsApp Para o pessoal seguir Fala Ah, esse professor aqui é legal Meia boca Segue aí ele Se você está querendo aprender inglês Tem curso de graça Ou curso de graça não, né? Tem O básico aí de graça para vocês Tá? Tá aí, ó O link para você Para você Divulgar O canal aí Nos grupos de WhatsApp Onde você quiser Tá bom? Muito legal Falar aqui com vocês Ah, é sempre bom Conhecer um pouquinho mais Dos inscritos E Quem sabe Fazemos outra Logo, logo Tá bom? Samuel 1h47 Onde é que você está, Samuel? Fala aí para nós Samuel deve estar em Portugal Ou alguma coisa assim Fala aí para nós Antes da gente fechar Eu vou só ouvir aqui O que o Samuel tem a fazer Tem para falar Playing music? Não Not playing music I'm singing Braga? Onde é Braga? Então beleza, gente Bom demais ter vocês por aqui Viga para todos vocês Portugal Acertei Aquele abraço Tchau, gente bonita Fechar aqui Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau